A Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara realizou o seminário TV Câmara 25 Anos, o Futuro da Televisão. Fundada em 1998, a TV Câmara foi criada para transmitir as discussões e votações do plenário e das comissões da Câmara. Ao longo desses 25 anos, evoluiu também para a produção de programas, entrevistas e debates. De acordo com o secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, a ideia do seminário é dar maior visibilidade para o papel da TV Câmara na vida dos brasileiros e a importância de ampliar o seu alcance. Quanto mais informação a população tiver em relação do que acontece aqui na Câmara, dos debates que acontecem aqui, debates sem filtro, debates de informações primárias, quer dizer, não tem intermediário e, portanto, tem uma credibilidade muito grande no momento de fake news. Por isso que, quanto mais ao vivo nós fazermos, quanto mais a gente expandir a TV Câmara, o debate sem filtro, o debate de ideias, porque isso aqui é a síntese do pensamento do país. Sobre o futuro da TV aberta no Brasil, há expectativa da implantação da chamada TV 3.0 em 2025. O editor da Teletime, Samuel Possebon, explicou que o novo modelo vai permitir a produção de conteúdo audiovisual imersivo e personalizável, incluindo acessibilidade e interação por gestos e voz. O marco regulatório vem sendo debatido pelo Ministério das Comunicações. A televisão, como a gente a conhecia até então, ela tem uma vida ainda longuíssima e vai continuar existindo e, principalmente, ela vai ser integrada a esse novo mundo. Mas, do ponto de vista da televisão, não do televisor, da criação de conceitos, da criação de produtos, não tem como a evolução tecnológica não dialogar com essa nova realidade, que já não é tão nova assim, mas com essa realidade inexorável que é a realidade da internet. No seminário, foi destacada a importância da migração da programação da TV Câmara para as multiplataformas digitais. Hoje, por exemplo, o canal da Câmara dos Deputados tem um milhão de inscritos. Eduardo Brandini, diretor de parcerias do YouTube Brasil, afirmou que as novas tecnologias ampliaram o alcance de todo o processo legislativo. O que eu acho que é o grande diferencial é que, numa mesma plataforma, você pode estar assistindo essa sessão, você pode estar assistindo um debate de uma CPI, no mesmo lugar em que dali você vai precisar fazer uma pesquisa e vai saber como conserta alguma coisa que você quebrou. O nosso dia a dia mudou. Às vezes a gente não está dentro de casa, a TV sempre foi um aparelho doméstico, hoje não dá mais para falar que ele é um aparelho, eu acho que ele é muito mais um veículo, e vem o YouTube ajudar nessa estratégia de distribuição. Letícia Renaud, que é professora de telejornalismo da Universidade de Brasília, afirmou que onde há informação, há debate público, e dentro do processo legislativo, esse debate precisa estar acessível. Como nós vivemos submersos nessa sociedade da mídia audiovisual, aonde todas as mídias forem, o debate público gerado pelos parlamentos tem que ir. E eu não tenho dúvida de que a televisão expandida para todas as possibilidades de acesso hoje, na palma da nossa mão, ela é o meio de colaborar com a democracia. Outro tema abordado no seminário foi a contribuição da TV pública no combate à desinformação na política. Para o professor Danilo Rottenberg, da Universidade Estadual Paulista, a credibilidade do conteúdo jornalístico passa pela independência e ausência de controle político. Danilo Rottenberg citou o exemplo do Reino Unido, que possui mecanismos de responsabilização rigorosos das emissoras públicas. De maneira que, quando há um telejornal público, por exemplo, em uma emissora pública deixa de ser imparcial, quem reclama é o próprio público. E o próprio público é que exige do regulador uma atuação no sentido de responsabilizar a emissora pública pela ausência, por exemplo, de pluralidade, contextualização em dar a matéria cobertura num dia. Para a assessora da Diretoria de Comunicação da Câmara, Daniela André, a participação da sociedade é fundamental em qualquer esfera para reforçar o espírito democrático. Para ela, o futuro da TV Câmara passa por um Congresso Nacional de portas abertas. Dar voz a diferentes segmentos, as juventudes, eu acho que são muito importantes para a gente chegar de fato até as pessoas, ter uma participação direta, não só ser um emissor de informações, mas também receber a população aqui dentro, eu acho que é o nosso papel. E aí Obrigado.